E aí 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 Tchau. Oi, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. É minha pena por causa que eu arrestei ao amor, eu quero eu. O que é cabruco? O que é cabruco? Meu filho! Toma a vitamina, vai. É melhor. Tome, que é bom eu botei no cirulão. No cirulão, tome todo. É bom no sarar isso aí que você tomar. Você não quer que sare? A reina pôs e tome todinha que é pra sarar. Eu falo. Eu falo. Você não pode. Eu falo. Tá gostoso? Para mim é. Mas tome, que é pra sarar. Eu vou me estar do lado ainda. Você não pode vomitar não. Você não pode vomitar não? Você não. Mas você não pode tomar. Eu, 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 eu tô, eu tô pedindo. Eu sei que você não tá bando. Mas não pode tomar. Eu, eu tô pedindo. Eu, eu tô pedindo.